Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre o guia de neurotoxicidade para avaliação de ingredientes ativos de agrotóxicos. Eu me chamo Adriana Torres, eu estou como gerente de monitoramento e avaliação do risco da Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa. E sendo a Anvisa o ente responsável pela avaliação dos impactos à saúde decorrente do uso de agrotóxicos no sistema de regulação de agrotóxicos no Brasil. Então, esse webinar já é o terceiro que nós temos conduzido para apresentar propostas de guia justamente para tornar claro e transparente os critérios para avaliação toxicológica. Então, temos desenvolvido guias voltados para desfechos toxicológicos específicos. Já apresentamos dois webinars e esse já é o terceiro de neurotoxicidade. Quem vai conduzir esse webinar é a coordenação de reavaliação da Gerência de Monitoramento e Avaliação do Risco com as servidoras Maria Augusta e a Larissa. Então, eu passo a palavra para a Maria Augusta para fazer a coordenação do webinar. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Adriana. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a presença de todos em mais um webinar dessa série de quatro. Esse é o nosso terceiro, como a Adriana adiantou, sobre o guia de avaliação de neurotoxicidade em agrotóxicos. E hoje, quem vai fazer a apresentação desse webinar é a Larissa. A Larissa é especialista aqui da Anvisa. Ela é farmacêutica, tem mestrado e trabalhou, atuou desde a graduação com avaliação de neurotoxicidade. Então, ela é bastante experiente e tem certeza que vai fazer uma excelente apresentação. Destacando que o principal objetivo desse webinar é a gente ampliar a divulgação dos nossos guias de avaliação toxicológica e com isso conseguir o máximo de contribuições, porque a gente sabe que, apesar do extensivo trabalho para a construção do guia, quanto mais contribuições, especialmente com o peso de evidência adequado, a gente recebe, melhor o nosso produto. Então, esse guia foi feito para auxiliar os usuários e uma vez que a gente tem a participação social mais ativa, a gente tem certeza que a gente tem um texto e um documento que atinge ou melhora o objetivo de orientar as pessoas que vão fazer a avaliação de neurotoxicidade e agrotóxicos. Vou passar a palavra para a Larissa. Desejo um excelente webinar a todos. Lembrando que as perguntas ficam disponíveis no chat e a gente vai responder ao final da apresentação. Se não houver tempo para responder todas as perguntas, vocês podem ficar tranquilos, porque a gente depois publica no site a gravação do webinar e o documento com todas as perguntas e respostas, tá bem? Com você, Larissa. Você está me ouvindo? Então, desculpa, gente. Como a Maria Augusta já adiantou, eu vou apresentar para vocês a versão 1 do guia de avaliação de neurotoxicidade associada às agrotóxicos. E o período de contribuição está aberto até o dia 15 de abril. Primeiramente, com relação ao escopo, que é o item 1 do guia, o objetivo do guia, então, é dar transparência ao setor regulado quanto aos princípios fundamentais da avaliação da neurotoxicidade, de ingredientes ativos e de produtos técnicos, com relação aos desfechos, por exemplo, parâmetros comportamentais, neuroquímicos, eletrofisiológicos, estopatológicos, que são importantes para a conclusão quanto ao potencial de neurotoxicidade de um composto. Além disso, o guia também traz a análise baseada no peso da evidência, que segue critérios também adotados pelas principais agências internacionais para a tomada de decisão. Aqui é importante salientar que, para produtos novos, a RDC 294, de 2019, ela lista quais são as condições em que os estudos de neurotoxicidade precisam ser apresentados pelas empresas detentoras de registro. Então, para essa categoria de produtos, a decisão é tomada com base nos estudos fornecidos pela empresa detentora. Enquanto que, por exemplo, no processo de reavaliação toxicológica, essa decisão é tomada com os dados disponíveis no momento da análise. Então, para esse processo de reavaliação, nenhum dado é considerado pré-requisito para a tomada de decisão. E aqui eu marquei em vermelho a RDC 221, de 2018, que é a RDC que prevê o procedimento de reavaliação, porque, com relação à base legal, diante dessa nova lei, a Lei 14.785, de 2023, que é o novo marco regulatório de agrotóxicos, ela modifica alguns parâmetros dessa análise e as RDCs da Anvisa, que seriam essas três aqui embaixo, elas podem ser necessárias alterações para adequação e para que ela fique conforme o que está previsto na nova lei. Então, essa RDC 294, como eu já falei, ela trata dos critérios de avaliação e classificação toxicológica do composto e essa classificação aqui para a questão do guia de neurotoxicidade, o que vai ser abordado é somente a classificação para toxicidade para órgão-alvo após exposição aguda e após exposição repetida, isso porque a classificação para neurotoxicidade para desenvolvimento, ela vai ser objeto do próximo guia que vai ser apresentado, que é o guia de toxicidade reprodutiva. A segunda, que seria a RDC 296, ela trata da rotulagem e a 221, como eu já falei, e ela trata do procedimento de reavaliação toxicológica. Então, como eu já falei, essas RDCs podem sofrer alterações para se adequar a esse novo marco regulatório. Houve uma inversão aqui da ordem, então, voltando aqui para essa questão da introdução, só para apontar o que seria, então, um efeito neurotóxico, seria um efeito na alteração na estrutura ou na função de órgãos e tecidos do sistema nervoso central e periférico, o que inclui também os órgãos dos sentidos. Então, esses efeitos, eles podem ser verificados por meio dos dados, dos estudos, tanto por meio de alterações anatômicas ou estruturais, acho que não aparece, né, meu marcador? Sim, aparece. Meio de alterações anatômicas ou estruturais, por meio de alterações comportamentais ou funcionais, por meio de alterações neuroquímicas ou alterações eletrofisiológicas. Então, cada um desses desfechos vai ser mais bem detalhado mais adiante. Essa parte que eu já falei da base legal, então, agora entrando na estratégia faseada. Então, para a análise do potencial neurotóxico, se adota uma estratégia faseada ou hierarquizada, na qual todas as informações disponíveis, elas são consideradas. E se parte das informações mais básicas, que seria o que está previsto aqui nesse item 1, então, dados de relação à estrutura-atividade, dados de tóxico-cinética, dados mecanísticos, se parte desses dados mais gerais da substância teste e se avança, esses dados mais gerais, eles vão orientando de que modo se deve avançar nessa análise, se aprofundar nessa análise desse potencial. Então, esse primeiro, essa primeira faixa aqui seria os dados gerais, a segunda seria os dados obtidos em animais experimentais, o que inclui toxicidade aguda, toxicidade oral de 28 a 90 dias, esses dois estudos aqui, então, sendo de toxicidade geral, e, em caso de indícios, se aprofunda a investigação com estudos específicos de neurotoxicidade. E, na fase 3, então, seria a utilização de dados em humanos, com a utilização de dados epidemiológicos. Falando agora um pouco mais detalhado com relação ao item 1, com relação à primeira etapa dessa avaliação, dados de relação à estrutura-atividade, eles são muito relevantes para, por exemplo, fazer a predição de um potencial neurotóxico, também para indicar a necessidade de investigar parâmetros adicionais nos estudos de toxicidade geral, ou, então, de direcionar imediatamente para um estudo, por exemplo, de neurotoxicidade tardia ou de neurotoxicidade para o desenvolvimento. Então, um exemplo, a gente tem um composto novo em que não se sabe quais ações, quais potenciais neurotóxicos estão associados a esse composto. Então, é possível fazer uma correlação da sua estrutura com uma base de dados e verificar se há algum alerta estrutural para o editor de atividade neurotóxica. Então, por exemplo, se a gente tem um composto que possui esse grupamento aqui que é característico de um órgão fosforado, então, a gente já pode ter um gatilho de que esse composto novo, ele pode induzir neurotoxicidade tardia e, então, esse parâmetro de neurotoxicidade tardia teria que ser aprofundado na etapa subsequente, que seria a investigação em animais experimentais. Então, aqui é só para frisar que esses dados, eles são importantes porque eles partem de um composto onde se tem pouca informação e se pode utilizar, por correspondência, compostos onde já se tem bastante informação sobre o seu potencial neurotóxico. Com relação à toxicocinética, esses dados, eles são importantes, por exemplo, para fazer uma extrapolação interespécie. Então, se a gente obtém um dado em um animal experimental e a gente quer fazer a extrapolação daquele resultado para humanos, por exemplo, os dados toxicocinéticos são muito relevantes nessa etapa. Além disso, também para diferenciar se um efeito adverso, ele é direto, ele é causado diretamente pela ação do composto no sistema nervoso ou se ele é secundário. Então, nesse caso, ele seria indireto. Ele seria secundário, por exemplo, a uma toxicidade sistêmica ou a uma toxicidade em outros órgãos ou tecidos não neurais. Então, dentre esses parâmetros aqui de toxicocinética, os principais seriam, por exemplo, a distribuição para saber se esse composto, ele, por exemplo, atravessa a barreira hematoencefálica e alcança o sistema nervoso central ou ele se acumula em tecidos neurais. Isso seria bastante relevante. E também dados de excreção para saber, por exemplo, o tempo de meia-vida, como que ocorre a depuração desse composto. E, então, de modo geral, são dados muito relevantes para auxiliar na interpretação dos dados obtidos em animais, por exemplo. A terceira categoria de dados seriam os dados mecanísticos. Então, eles incluem o modo de ação, por exemplo, que seria sequência de eventos-chave e processos que se iniciam com a interação entre o agente e a célula, seguido por alterações funcionais e anatômicas, resultando na resposta biológica. Ou também pelo mecanismo de ação, que o mecanismo implica o maior detalhamento e descrição dos eventos do que o modo de ação, e muitas vezes no nível molecular. Além de mecanismo e modo, há também a possibilidade de se ter dados de via de efeito adverso. Então, o AUP consiste em uma sequência de eventos causalmente relacionados em diferentes níveis de organização biológica após a exposição a uma substância e que leva a um efeito adverso. Então, é importante ressaltar que o AUP, ele não é específico para nenhum composto químico e ele não detalha toda a via biológica, mas sim ele parte de um evento molecular iniciador e liga uma sequência de eventos-chave até combinar no efeito adverso observável no nível de organismo. Então, assim, por mais complexo que seja, representar distúrbios neurológicos em humanos, por exemplo, que são condições patológicas muito complexas, por mais que seja desafiador fazer essa representação por meio de uma sequência de eventos aqui que são observadas em vivo, já se tem na literatura o desenvolvimento, o delineamento de algumas AUPs que fazem essa investigação tanto de efeitos para o neurodesenvolvimento quanto também de efeitos para o cérebro adulto e envelhecimento. Então, eu trouxe aqui essa OP3 para ilustrar, ela faz essa relação, então ela mostra que um distúrbio, uma alteração no complexo 1 da mitocôndria de neurônios que estão presentes na via nigrostriatal, ele, se há essa alteração como um evento molecular iniciador, ele se liga sequencialmente a esses eventos-chave aqui no nível celular, depois no nível de órgão e culmina, então, no nível do organismo, que seria no efeito adverso observável, resultando em sintomas, em sinais típicos da doença de Parkinson. Então, eu trouxe isso para exemplificar e também para mostrar o quão relevante é esse tipo de dado, por exemplo, quando a gente quer fazer uma integração entre dados epidemiológicos e dados mecanísticos, porque essa ferramenta de OP3, ela confere, por exemplo, plausibilidade biológica, então a gente consegue verificar isso e também é possível por meio dessa avaliação de um OP, a gente consegue ver biomarcadores que podem ser utilizados em estudos epidemiológicos, por exemplo, e isso agrega muito na base de dados, se enriquece a base de dados de um composto, principalmente quando se tenta investigar condições neurodegenerativas ou distúrbios de neurodesenvolvimento, que eu vou falar mais adiante, que são condições que o uso de animais experimentais é bastante limitado. Além disso, para finalizar essa parte de dados mecanísticos, é possível também a utilização de abordagens alternativas, como bateria de testes em vidro, que são utilizados para triagem e complementação da avaliação de risco. Então, a título de exemplificação aqui, na própria reavaliação, a gente já tem utilizado dados do ToxCast para complementar as informações, para complementar alguma lacuna, alguma dúvida que a gente tem a respeito da base de dados de algum estudo específico, a gente pode, sim, utilizar esses dados. Então, de modo geral, os dados mecanísticos, eles auxiliam na decisão regulatória, na identificação de lacunas de dados, na proposição de ensaios, de novos ensaios, facilita essas extrapolações, como eu falei, além de complementar ou futuramente, quem sabe, substituir desfechos apicais. Então, essa parte já foi abordada, o item 1, vamos entrar agora no item 2, que são os dados em animais experimentais. Como eu falei, a RDC 294, ela prevê essas condições em que os dados precisam ser apresentados. Então, o item 14, ele traz essa previsão para produtos técnicos. Então, inicialmente, os primeiros dados que se tem de investigação de potencial neurotóxico são fornecidos por estudos de toxicidade aguda previstas nessas diretrizes aqui ou de toxicidade oral repetida prevista nessas diretrizes aqui. Então, aqui são estudos de toxicidade geral. A gente ainda não entrou na parte específica de neurotoxicidade. E, por exemplo, no de toxicidade aguda, a gente pode verificar sinais clínicos sugestivos, como letargia, alterações posturais ou comportamentais. Porém, há uma limitação com relação à dose, porque as doses utilizadas nesses estudos elas são muito altas. Então, é difícil distinguir entre o que seria um efeito neurotóxico direto e o que seria um efeito indireto. Já esses estudos aqui abaixo de toxicidade repetida, as doses são um pouco mais baixas e é possível fazer uma melhor distinção. Então, se observa nesses estudos atividade motora, sistema nervoso autônomo, além da estropatologia do tecido nervoso. E se há indício, então, nesses estudos gerais de potencial neurotoxicidade, então, deve-se aprofundar a investigação por meio de estudos específicos de neurotoxicidade, que seria o previsto na diretriz 424, que trata do potencial neurotóxico em animais adultos. ela vai prever a realização de testes tanto estopatológicos quanto funcionais e também ela prevê que outros testes podem ser apresentados a depender do tipo de investigação do potencial neurotóxico da substância teste. Além dela, tem também as diretrizes 418 e 419, que são as que abordam neurotoxicidade tardia, essa aqui que é após exposição aguda e essa após exposição repetida e a diretriz 426, que é específica para condições de neurodesenvolvimento. Como eu falei também no início, todas as etapas de avaliação toxicológica e classificação toxicológica para o neurodesenvolvimento não vão ser abordadas aqui, tá? Eu trouxe mais para mostrar todas as diretrizes de um modo geral. elas vão ser abordadas no guia de toxicidade reprodutiva. Então, cada um desses estudos individualmente, eles vão ser avaliados e se devem concluir se eles apresentam um resultado positivo ou negativo. Caso não seja possível se concluir dessa forma, porque há uma lacuna, um parâmetro não foi adequadamente avaliado, há uma falha metodológica, então a gente conclui que aquele resultado é equívoco e o estudo é considerado então inconclusivo. E alguns critérios que norteiam essa avaliação individual são esses aqui que eu trouxe. Então, eles devem ser considerados no peso da evidência, na abordagem do peso da evidência. Então, por exemplo, se a faixa de dose está adequada e ela está equivalente, está prevista ao que está previsto na diretriz correspondente, se os principais desfechos foram adequadamente avaliados, se o período de exposição foi satisfatório, se há controle histórico e concorrente adequado para fazer essas comparações, a via de administração, se houve toxicidade sistêmica, ou seja, se o efeito adverso foi observado na presença ou na ausência de toxicidade sistêmica, e também se houve se há significância biológica e ou estatística. Por último, na terceira etapa, são os estudos epidemiológicos. Então, é que é importante destacar que todos os estudos de qualidade, eles vão ser incluídos na análise, sejam eles positivos ou negativos, e que as conclusões sobre a força das evidências que dão suporte ou não à causalidade, elas são descritas, devem ser descritas nos relatórios, sendo, então, inclusas às incertezas, às lacunas de dados. Essa imagem, então, ela mostra como que a Anvisa, ela atribui o peso aos diferentes estudos epidemiológicos, então, aqui na base da pirâmide tem estudos transversais, ecológicos, séries de casos e relatos de casos que recebem um menor peso, e à medida que vai subindo tem as meta-análises de corte, que são os estudos, a categoria de estudos que recebem o maior peso na análise. E a questão mais desafiadora na análise de um estudo epidemiológico, então, é determinar se a relação, se a relação, agente, efeito observada naquele estudo, ela é causal ou ela é espúria. Então, para isso, são utilizados critérios de causalidade. Então, a Anvisa, assim como as principais agências internacionais, utiliza os critérios de Bradford Hill com algumas modificações. Então, são basicamente esses aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. A temporalidade, por exemplo, que seria a exposição, ela deve preceder a ocorrência do efeito, a consistência entre diferentes linhas de evidência, entre diferentes estudos epidemiológicos, a relação à exposição e efeito, a plausibilidade biológica, a força ou magnitude do efeito observado, a especificidade do efeito, os eventos-chave que são verificados e também a coerência. O que é importante frisar aqui é que nem todos os critérios precisam ser atendidos para um estudo ser considerado, ser incluso na análise. Mas, quanto mais critérios forem atendidos, desses critérios de causalidade, maior peso esse estudo individualmente recebe na análise do peso da evidência. Então, aqui para resumir como que é feita essa abordagem de peso da evidência, que é uma abordagem estruturada onde todas as evidências disponíveis elas são consideradas em conjunto para se responder a uma dada pergunta, que no caso aqui é o potencial neurotóxico. Então, ela é dividida em etapas. Na primeira etapa é feito o agrupamento das evidências em linhas semelhantes. Na segunda, a atribuição de peso às evidências e na terceira integração das evidências. Então, essa primeira etapa, cada uma dessas evidências são identificadas, filtradas e organizadas e elas são incluídas ou não na base de dados dependendo dos critérios de relevância e confiabilidade. Então, a gente tem as linhas de evidência em sílico, em vitro, em vivo em animais experimentais, em vivo em humanos. Então, elas são agrupadas dessa forma e são feitas, e é feita essa criagem, essa identificação inicial. em seguida, é avaliada a força da evidência, individualmente ainda. Então, a força seria o grau de confiabilidade do resultado de um experimento com base na significância estatística e biológica e no seu delineamento experimental. E a terceira etapa, então, é integrar essas evidências e interpretá-las de forma conjunta. Essa abordagem, ela se embasa em três princípios fundamentais. O primeiro seria a confiabilidade, que significa que se refere a quão confiável, quão corretas estão aquelas informações apresentadas por aquele estudo. Então, vai depender dos critérios de exatidão e precisão do delineamento experimental, da significância estatística e biológica. O segundo princípio seria a relevância, que é a contribuição fornecida por determinada linha de evidência para responder a uma dada pergunta. E o terceiro, a consistência, que é a compatibilidade entre contribuições de diferentes linhas de evidência. No guia, do item 6 do guia, ele prevê a possibilidade de utilizar avaliações toxicológicas de autoridades internacionais como parte da avaliação conduzida pela Anvisa. Então, para a neurotoxicidade, isso é bem alinhado. Normalmente, a Anvisa segue também a abordagem hierarquizada ou faseada para a investigação, também utiliza a avaliação por meio de peso da evidência, assim como outras agências. Então, normalmente, é seguido, sim, uma mesma abordagem e é possível fazer essa correlação entre as conclusões internacionais. Porém, em algumas situações pode ocorrer divergências de interpretação, especialmente quando os avaliadores possuem acesso a diferentes estudos. Então, por exemplo, na reavaliação toxicológica, é possível que uma determinada agência avalie um ingrediente ativo, faça a reavaliação desse ingrediente ativo, digamos, há cinco anos atrás e a Anvisa vai reavaliar esse ingrediente ativo hoje. Então, de cinco anos para cá, novos estudos foram publicados na literatura, novas AUPs podem ter sido desenvolvidas e esses novos dados vão ser incluídos na nossa análise. Então, nesse caso, é possível, sim, que ocorra divergências de interpretação devido a essa divergência dos dados disponíveis. Então, o que ocorre na prática? O que a gente faz é comparar as conclusões internacionais entre si, comparar as conclusões entre si e também verificar o nosso tipo de abordagem. Então, se a gente verifica que há adequabilidade das conclusões à legislação brasileira, se a gente verifica que há suficiente harmonia entre as discussões internacionais e se há concordância com a avaliação do peso da evidência realizada no Brasil, a gente pode concluir que a nossa análise pode ser feita exclusivamente com base nas discussões internacionais. Por outro lado, se a gente observa nessa análise inicial que há discordância entre as autoridades ou que há superficialidade nas discussões dos seus relatórios ou então se há discrepância no modo de avaliação em relação à visa ou diferenças na quantidade de estudos incluídos na análise, existência de novas evidências como eu falei agora há pouco. Então, caso isso ocorra, a gente faz sim uma avaliação mais aprofundada. Então, a gente não fica somente na etapa de avaliar os relatórios das agências, a gente vai para os estudos, vai para as evidências e aprofunda a nossa análise. Então, agora eu vou falar do item 8 que é um detalhamento de quais são os desfechos de neurotoxicidade que são comumente avaliados para investigação de potencial neurotóxico. Então, a seleção dos testes mais adequados ela é feita caso a caso e é direcionada por todas as informações disponíveis daquele composto. Essas quatro categorias eu já falei inicialmente, então a gente vai falar primeiramente aqui das alterações anatômicas ou estruturais. Então, essas alterações elas podem se manifestar, os tipos de lesão podem ser do tipo neuronopatia onde ocorre uma alteração no corpo celular do neurônio, por exemplo, a presença de vacúolos ou degeneração, pode ser também axonopatia quando ocorre inchaço, também degeneração do axônio, mielinopatia que é quando ocorre essa alteração na bainha de mielina que pode ser a perda da bainha de mielina que vai ter algum comprometimento da função do neurônio ou pode ser também degeneração do terminal nervoso. E essas lesões elas podem ser observadas tanto macroscopicamente quanto de forma microscópica por meio de colorações específicas, por exemplo, a coloração de início pode auxiliar a verificação de áreas de interesse ou podem ser feitas também marcações por meio de, por exemplo, imunoditoquímica ou algumas marcações mais específicas para investigar áreas de interesse. Verificado também o peso cerebral e esses métodos eles podem ser qualitativos, como eu já falei, pode somente identificar a lesão e o grau de lesão ou podem ser quantitativos e sobre essa parte quantitativa eu trouxe esse exemplo de análise morfométrica. Então, por meio da morfometria é possível fazer medição de determinadas áreas, por exemplo, essa imagem mostra a medição dessa área aqui do hipocampo, é possível também fazer medição de volume de áreas, quantificação de neurônios, de células neuronais por meio de métodos estereológicos, então é uma ferramenta muito sensível, é uma ferramenta muito útil para detectar, por exemplo, alterações sutis, alterações mais graduais podem ser verificadas por meio de morfometria e é por isso que as diretrizes mais recentes, por exemplo, a 426, que é de neurotoxicidade para desenvolvimento e a 443, que é o de uma geração estendida, que tem a corte de neurodesenvolvimento, ela já prevê a execução de morfometria para dar uma maior robustez para essa análise. E aqui, só para ressaltar que essas secções tecidoais que precisam ser analisadas, elas normalmente já vêm previstas, então essas diretrizes elas prevêem quais áreas do tecido nervoso central ou periférico precisam ser avaliadas por histopatologia, porém, dados de relação estruturatividade, dados epidemiológicos, outros dados da substância podem indicar, podem nortear que uma área específica precisa ser avaliada, porque a investigação pode caminhar nesse sentido e precisar aprofundar essa análise, então nesse caso essa área específica ela pode ser incluída, ela precisa ser incluída na investigação histopatológica. A segunda categoria, então, seria alterações comportamentais ou funcionais, então esse tipo de desfecho, ele avalia uma ampla variedade de funções sensoriais, motoras, cognitivas e autonômicas, além disso, tem a vantagem de serem testes quantitativos e não invasivos, além disso, eles permitem a integração de diferentes componentes do sistema nervoso para executar uma tarefa comportamental, então, se há uma influência, uma alteração em algum desses componentes, isso vai se refletir na alteração comportamental, então, acaba sendo estratégias sensíveis para revelar esses déficits funcionais, porém, há uma limitação importante nessa categoria de desfechos de que não somente neurotoxicidade vai levar a alterações comportamentais, então, é possível também que isso ocorra devido à toxicidade sistêmica, devido a alterações em órgãos não neurais, devido a um quadro de restrição alimentar, estado hormonal, fadiga, a motivação, por exemplo, muitos desses paradigmas comportamentais, o componente motivacional para o animal executar a tarefa, ele é muito relevante, ele precisa ser considerado no delineamento do experimento, também a idade ou condições de criação durante o desenvolvimento, então, eu trouxe isso como uma limitação importante que precisa ser considerada tanto na execução quanto na interpretação daquele dado, porque é importante que ele não seja interpretado isoladamente, ele precisa ser correlacionado, por exemplo, com alteração estofatológica, com alteração neuroquímica se estiver disponível, com alteração eletrofisiológica se estiver disponível, para dar robustez àquela evidência. Aqui, então, tem um resumo de quais são os quatro principais domínios que são avaliados por meio desses desfechos. O primeiro deles seria a função motora, basicamente, a função motora está prevista em todas as diretrizes de neurotoxicidade, então um déficit na função motora pode se manifestar como uma redução da atividade locomotora do animal, tremor, perda de força dos membros e, dentre outros, comportamento atípico, estereotipias. Então, aqui, essa imagem no item 1, ela mostra, por exemplo, o aparato de campo aberto que nas diretrizes eles pedem que seja automatizado para facilitar essa quantificação e essa avaliação em todo esse parâmetro. O segundo seria a função sensorial que seria a avaliação de componentes, por exemplo, visuais, auditivos, olfatórios, a própria recepção que está relacionada ao tato ou a nossa recepção que está relacionada a estímulos dolorosos. Também é uma função que está prevista nas diretrizes e aqui eu trouxe uma imagem que representa o reflexo auditivo de sobressalto onde o animal ele recebe um estímulo sonoro e se mede a latência até que ele tenha o reflexo de sobressalto e isso seria uma medida de função sensorial auditiva, por exemplo. O terceiro item é a função cognitiva, então são medidas de aprendizado e memória. Está previsto em algumas diretrizes, principalmente as diretrizes relacionadas ao neurodesenvolvimento que é importante fazer essa análise. Então aqui tem um aparato para exemplificar tem um aparato que seria um labirinto aquático onde um animal ele precisa aprender a identificar a plataforma de escape para sair da água e isso seria uma medida de aprendizado e memória. E por fim a avaliação da função autonômica que aqui o teste que eu trouxe para exemplificar seria o teste do reflexo da pupila que, por exemplo, na bateria de observação funcional que está prevista nas diretrizes ela prevê ela inclui não só a avaliação de função motor e sensorial mas também função autonômica. Então eu achei importante trazer aqui para fechar essas quatro possibilidades. Agora com relação às alterações neuroquímicas primeiramente com relação à interpretação é importante mencionar que qualquer alteração neuroquímica ela é potencialmente neurotóxica e quando induzida de forma persistente ou irreversível ela é um indício de neurotoxicidade e muitas vezes é difícil fazer essa interpretação porque assim como para dados comportamentais para dados neuroquímicos outros fatores também afetam afetam as dosagens então é difícil em algumas situações distinguir se aquilo realmente seria neurotoxicidade então por isso é importante correlacionar por exemplo com dados comportamentais e dados histopatológicos e sobre a aplicabilidade ela é importante para identificar o sítio alvo primário definir modo e mecanismo de ação e também no rastreamento rápido de um mecanismo de toxicidade conhecido ou suspeito e sobre essa última aplicabilidade ela tem relação com esse exemplo que eu trouxe que seria a medição da esterase neuropática alvo que é a NTE e a sua relação com a neuropatia tardia induzida por organofosforados então nessa neuropatia o que ocorre é que alguns compostos organofosforados eles se ligam à esterase e eles modificam a sua conformação para um estado em que ela é inativada e posteriormente a essa inativação ocorrem as alterações histopatológicas por exemplo a degeneração dos axônios tanto de nervos motores e nervos sensitivos e também os efeitos clínicos correspondentes tanto sensoriais como formigamento perda de sensibilidade quanto os efeitos motores com perda da força paralisia tremor e eu achei importante trazer esse exemplo porque ele mostra como esses diferentes desfechos avaliados em conjunto eles podem fechar o diagnóstico então a dosagem dessa esterase ela pode ser muito útil quando se tem dúvidas sobre a análise histopatológica ou sobre os sinais comportamentais os débitos funcionais observados nos dados comportamentais e por fim as alterações eletrofisiológicas muitas vezes elas demandam um equipamento especializado são métodos por vezes invasivos demandam então uma equipe treinada não só para executar o teste mas também para avaliar os dados e por esses motivos ela esses desfechos eles tem um uso regulatório limitado então eu trouxe aqui para exemplificar que é possível a execução desse tipo de investigação as diretrizes elas não prevêm diretamente como obrigatoriedade mas elas prevêm como uma possibilidade caso se deseje fazer um aprofundamento de algum parâmetro específico e é importante porque elas precedem alterações neuroquímicas e neuropatológicas então é um dado relevante que pode é uma alteração que pode estar ocorrendo ou no nível de dose inferior ou numa janela temporal anterior a essas outras alterações e aqui novamente só para ilustrar como que esse tipo de dado poderia integrar uma análise de neurotoxicidade novamente com relação a neurotoxicidade tardia se há aqui a degeneração do axônio como está sendo mostrado aqui na imagem essa degeneração ela vai ser verificada por estupatologia porém a funcionalidade do neurônio poderia ser verificada pela avaliação da condução nervosa periférica então aqui por exemplo poderia ser feita a estimulação desse nervomotor em dois pontos e registrar sua atividade por meio desse eletrodo então no quadro mais inicial de neuropatia o que iria ocorrer era uma redução da amplitude de resposta porque está ocorrendo uma perda de fibras nervosas e isso vai reduzir esse pico aqui de resposta e numa condição posterior com o avanço da doença da condição clínica o que ocorre é uma perda da bainha de mielina então vai reduzir um segundo parâmetro que seria a velocidade de condução então é mais para exemplificar como que esses desfechos analisados de forma integrada eles dão maior robustez à conclusão de neurotoxicidade finalizada a etapa dos desfechos das quatro categorias de desfecho eu achei importante trazer então o que consta no item 9 do guia que são as limitações então o que a gente observa é que a avaliação a aplicação de estudos em animais para se verificar para se investigar desfechos complexos e multifatoriais que ocorrem em humanos muitas vezes ela é limitada principalmente com relação a esses desfechos de neurodesenvolvimento por exemplo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade autismo redução na aprendizagem atraso na linguagem ou então condições neurodegenerativas como por exemplo Parkinson a doença de Alzheimer então essas limitações são decorrentes principalmente desses três fatores o primeiro deles seria a questão do modelo animal então nem sempre há um modelo animal adequado para representar toda a complexidade do que ocorre em humanos em animais além disso tem a questão da duração da exposição então por exemplo efeitos neurodesenvolvimento eles dependem da exposição muitas vezes durante uma janela crítica do desenvolvimento e nem sempre essa janela crítica no animal ela é correspondente ao que seria em humanos então nem sempre essa extrapolação ela é tão trivial e quanto as condições neurodegenerativas fica essa limitação ainda mais evidente porque essas condições elas aparecem num período de vida útil mais longo e que isso nem sempre é possível ou não é possível ser reproduzido em animais além disso tem a questão da sensibilidade dos parâmetros avaliados então por exemplo medidas de função cognitiva como memória aprendizado linguagem esses parâmetros nem sempre ou raramente é possível fazer a avaliação e a investigação adequada desses parâmetros utilizando esses modelos então isso só reforça o que eu falei naquela discussão da via do efeito adverso o quanto é importante a gente chegar a essa conclusão com base no maior número de evidências fornecidas por diferentes linhas de evidência disponíveis ou seja enriquecer ainda mais essa base de dados para que a gente possa chegar a conclusões mais robustas aqui para resumir então o que eu falei com relação às evidências a gente como que a gente atribui esses pesos ao que a gente avalia nos estudos então primeiramente com relação aos estudos em relação estudos em vivo eles recebem um maior peso em comparação aos estudos em vitro além disso os desfechos de neurotoxicidade diretamente eles também recebem um maior peso quando comparado aos dados complementares e os desfechos que recebem um maior nível de preocupação também recebem um maior peso e o que seria esse nível de preocupação que o guia ele fala é um efeito irreversível por exemplo esse efeito irreversível ele se pressupõe que se ele é irreversível ocorreu uma alteração estrutural e o animal ele não consegue retomar a condição anterior à exposição então ele recebe um maior peso ou então efeitos correlacionados são aqueles efeitos que se observa nos quatro parâmetros que se investiga por exemplo alteração comportamental que também está associada a uma alteração histopatológica então seria efeitos correlacionados que receberiam um maior nível de preocupação além disso efeitos progressivos que são aqueles efeitos que continuam a se agravar após o término da exposição efeitos de início tardio que são aqueles que aparecem apenas após determinado período após o término da exposição efeitos residuais que são as sequelas que são efeitos que permanecem no indivíduo no animal mesmo após o término do período de recuperação ou efeitos latentes que são aqueles que se manifestam somente quando há uma alteração da condição fisiológica ou seja quando aquele indivíduo ele no processo de envelhecimento ou no processo de inflamação de estresse qualquer alteração da sua homeostase pode ensejar o aparecimento desses efeitos então também recebe um alto nível de preocupação e além disso os efeitos que ocorrem em doses que são inferiores à toxicidade sistêmica por outro lado os efeitos que a gente atribui a um baixo nível de preocupação seriam os efeitos reversíveis que é importante mencionar que o reversível que é dito é considerado transitório ou seja o que ele volta ao estado original anterior à exposição em pequenas horas em poucas horas ou dias e que ele está mais associado à toxicocinética daquela substância ou seja enquanto a substância ela está no organismo ela não foi depurada totalmente o efeito aparece mas na medida que ela é eliminada o efeito ele some ele é revertido então ele seria considerado com baixo nível de preocupação porém se esse efeito ele é revertido somente após um determinado período da vida útil do animal ele não é mais considerado com baixo nível porque ele demandou mecanismos compensatórios mecanismos adaptativos daquele animal então a própria utilização desses mecanismos já é considerada neurotoxicidade além disso efeitos isolados também recebe um baixo nível ou seja se eu só observo uma alteração comportamental mas não tem uma correlação com a histopatologia então eu vou atribuir um menor nível àquele efeito ou então àqueles que ocorrem em doses iguais ou superiores à toxicidade sistêmica porque nesse caso não se tem como diferenciar se seria efeito direto ou indireto no sistema nervoso então concluída toda a etapa de avaliação toxicológica a gente vai entrar agora brevemente na parte de classificação quanto à neurotoxicidade então essa classificação ela é prevista na 294 e é feita em analogia ao que está previsto no GHS e a categoria seria então toxicidade para órgão-alvo específico por exposição única ela depende então da natureza e gravidade dos efeitos observados então na categoria 1 os critérios seriam evidência obtida em humanos ou estudos epidemiológicos ou então em animais experimentais em condições de baixa exposição e na categoria 2 seria em animais experimentais em condição de moderada exposição porém como saber a partir de um estudo se aquela condição poderia ser considerada baixa ou moderada e qual categoria eu deveria enquadrar então para isso o GHS ele prevê a utilização de intervalos de doses para nortear esse enquadramento então a gente verifica no estudo qual foi a dose que aquele efeito ocorreu e faz a correlação entre os intervalos previstos no GHS e verifica se seria então baixa ou moderada e qual categoria seria a mais adequada além dessas duas tem também a categoria 3 que ela é destinada somente para efeitos de curta duração a um órgão algo específico então com relação a neurotoxicidade seria somente aplicável para efeitos narcóticos então qualquer depressão que ocorresse no sistema nervoso central em qualquer nível de dose já levaria ao enquadramento na categoria 3 é importante frisar que essas classificações elas são independentes então é possível enquadrar uma substância como neurotóxica nas categorias 1 ou 2 e também como causadora de efeitos narcóticos na categoria 3 e aí então aqui tem os dados de rotulagem fazendo a correspondência com a RDC 296 que traz quais são os pictogramas as palavras de advertência e as frases de perigo correspondentes a cada uma dessas categorias que eu acabei de falar isso tudo para a exposição única ainda e agora entrando na segunda forma de categorizar que seria para a exposição repetida é possível categorizar os critérios são semelhantes para a exposição única então categoria 1 para a baixa exposição e categoria 2 para a moderada exposição a única diferença seria então aqui com a utilização dos intervalos de doses o GHS também traz essa previsão e ele esclarece que essa comparação tem que ser feita com estudos de toxicidade repetida por 90 dias sendo que se esse estudo ele não for adequado não tiver qualidade adequada não tiver disponível é possível comparar com estudos de outras durações desde que se faça uma extrapolação adequada entre tempo entre duração e dose para se chegar nesses intervalos e fazer esse enquadramento e aqui novamente a RDC 296 mostrando como seria quais seriam os pictogramas palavras de advertência e frases de perigo para essas duas categorias 1 e 2 e assim a gente finaliza a classificação então no item 10 ele aborda brevemente a avaliação quantitativa da dose-resposta então essas seriam as etapas a serem seguidas que eu falei até aqui avaliação do potencial neurotóxico seguindo o peso da evidência a classificação toxicológica que eu acabei de falar passarem então para a etapa posterior de avaliação dose-resposta escolha do ponto de partida e se a neurotoxicidade fosse o efeito mais crítico ou seja que ocorre em uma menor dose considerando toda a base de dados ela vai ser selecionada então aquele efeito neurotóxico vai ser considerado como ponto de partida para a derivação das doses de referência e aqui eu coloquei esse alerta para indicar que já está em elaboração um guia de doses de referência e assim que ele for concluído também a gente vai colocar para vai abrir para as contribuições e realizar um webinar da mesma forma que os demais então para as considerações finais a gente ressalta que há previsão para a entrega de outros estudos então ensaios ou abordagens alternativas desde que sejam suficientemente robustas e aceitas internacionalmente no contexto regulatório elas também podem fazer parte da avaliação e elas serão avaliadas quanto às limitações aceitabilidade resultados seguindo os mesmos critérios e fundamentos científicos que os demais estudos regulatórios que eu citei aqui nessa apresentação então para fechar mais uma vez a sequência de eventos que a gente faz na avaliação e classificação e o que eu quero destacar aqui é que com a no guia de neurotoxicidade assim como nos demais guias que foram publicados há essa etapa a previsão dessa etapa de definição de linear então se vocês acompanharam as apresentações dos dois primeiros guias a gente discutiu bastante como seria quais seriam as limitações os procedimentos para definir esse linear ele ocorreria logo após a classificação toxicológica e desde que definido o linear o produto o composto ele passaria para as etapas então de escolha de ponto de partida e avaliação do risco porém o que muda com o novo marco regulatório que eu citei lá no início da base legal não há mais critérios proibitivos de registro então esse linear de dose previsto no artigo 33 da 294 ele perde a sua função ele perde o seu objetivo então a gente agora vai suprimir essa etapa essa etapa não mais ocorre então logo após a classificação toxicológica é feita a escolha de um ponto de partida se derivam doses de referência sempre lembrando da adequabilidade dos fatores de incerteza e a partir dessas doses de referência se passa para a etapa subsequente que seria a avaliação do risco e por isso é tão importante a elaboração desse guia ele já está em andamento e assim que a gente tiver informações elas serão compartilhadas como eu falei já que houve essa mudança e a gente está se adequando a ela então é isso obrigada 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 Larissa pela apresentação foi muito esclarecedor foi uma excelente e a gente tem aqui algumas dúvidas que vieram dos participantes que chegaram vou dar um tempinho para você tomar uma água e enquanto você toma água a gente tem algumas perguntas justamente relacionadas a essa diferença que a gente tem entre as nossas duas apresentações que ocorreram no ano passado e a apresentação que ocorreu esse ano que é justamente a sua alteração do marco legal da alteração da lei de agropóxicos e aí eu vou as duas perguntas são bem relacionadas eu vou delas aqui para a audiência uma delas e eu vou pedir para a Brianna gerente da Admar responder porque a gente vai ter uma posição da gerência em relação a alteração da nossa normativa uma das perguntas é a seguinte com base na atual publicação da lei que altera todo o arcabouço do ator utilizado como base para a elaboração especialmente no capítulo direto para o executivo de qual a posição é se não o fato de o general se não tem a prática da operação de a operação em relação a nada né esperando o fato que isso vai melhor do bom Maria Augusta eu acho que em determinado momento o seu áudio ficou mudo eu acho que você estava lendo a pergunta ficou muito baixo você não escutou as perguntas Adriana agora agora melhorou seu áudio melhorou eu vou repetir as perguntas então que eu acho que é melhor para todos escutarem ok as duas perguntas elas foram relacionadas à alteração da lei de agrotóxicos né a gente sabe que uma diferença grande que ocorreu entre as nossas webinars do ano passado e o desse ano foi justamente essa alteração na lei e a revogação da lei 7802 e essas novas o novo marco legal a gente sabe que implica em alterações em todas as normas e planlegais uma das perguntas foi o seguinte com base na atual publicação da lei 14 de 785 de 23 que altera todo o arcabouço regulatório utilizado como base para a elaboração dos guias especialmente descrito no capítulo 3 com impacto direto no capítulo 3.1 que trata dos critérios proibitivos de registro qual é a posição dessa agência os guias serão republicados e alterados para atender a nova lei o que muda na prática na aplicação dos guias pela Anvisa e a outra pergunta está diretamente relacionada considerando que os quatro guias foram inscritos com base na lei 7802 e decreto 474 que foram revogados eles serão atualizados antes do fim da CP ou ficará para depois eu não sei se a câmera está focada para mim ah obrigada agora sim bom como bem contextualizado então houve a mudança da lei de agrotóxicos que assim é chamada com a revogação da lei 7802 e agora está vigente a lei 14.785 de 27 de dezembro de 2023 então uma grande mudança que a lei traz é justamente uma alteração desses critérios proibitivos de registro então antes como a Larissa colocou tinha uma questão de uma toxicidade superior para se obter uma proibição especificamente para esse requisito da neurotoxicidade e agora a nova lei traz que um agrotóxico ele pode ser proibido se mesmo com todas as medidas de gerenciamento do risco esse produto continuar ou permanecer inseguro à população tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista ambiental então a lei também ela traz um prazo para que os órgãos possam se adequar esse prazo ele é de 360 dias a partir da publicação dessa lei então esse prazo ele se finaliza em dezembro de 2024 então nesse momento os órgãos estão trabalhando na adequação de suas normas então toda essa publicação de uma nova versão do guia de uma nova versão desse material ela deve observar esse período nós estamos cientes de que esse prazo de consulta pública ele se encerra em abril mas estamos cobertos então pela pela lei pela lei que justamente traz esse prazo para adequação é necessário revisar revisitar todas as normas da Anvisa como bem colocada RDC 294 RDC 296 e todas as outras que estão relacionadas ao nosso escopo de atuação frente à saúde para buscar essa adequação e evidentemente que a Anvisa ela irá adequar todos os seus atos normativos ao que está descrito na lei eu acho que é isso então não há uma perspectiva de atualização até o final do prazo da consulta pública uma vez que será respeitado esse período e são muitas muitas normas que precisam se adequar e precisam serem discutidas e aí nós vamos sim respeitar esse prazo para adequação de todas as normas até o final do ano Apenas complementando Adriana queria destacar também que a gente sim após as finalizadas as contribuições a gente já previa um versionamento dos guias considerando inclusive o guia de doses de referência que está sendo elaborado e provavelmente já iria alterar alguns itens do guia mas que a parte de avaliação toxicológica em si a maior parte dela não será alterada então toda essa parte ela vai levar em consideração obviamente as contribuições recebidas mas não tem nenhuma alteração significativa prevista para ela então por exemplo os ensaios de referência as referências de outras agências a questão do peso da evidência isso provavelmente será mantido exatamente lembrando que a neurotoxicidade ela segue sendo um aspecto de muita relevância para avaliação dos impactos à saúde decorrente do uso de agrotóxicos então é uma avaliação que ela continuará sendo realizada e continuará sendo aprimorada de acordo com os critérios da lei respondida a essa pergunta eu vou passar para a próxima pergunta publicada que uma delas é a seguinte em relação à questão de considerar a avaliação de outras agências a pergunta foi o que será considerado suficiente harmonia entre as agências todas devem concordar entre si e aí antes de passar para a Larissa o que eu gostaria de pontuar é que quando a gente fala de concordância entre agências a gente não fala apenas de uma questão numérica de várias agências terem a mesma decisão em relação a uma proibição ou a um desfecho relevante a gente também tem que considerar se os estudos avaliados foram os mesmos se a temporalidade se uma agência que avaliou recentemente ou se outra agência avaliou esse agrotóxico esse ingrediente ativo por exemplo há 15 ou 20 anos a gente também considera a profundidade em que foi avaliado então não tem um número mínimo de agências que a gente considera para haver suficiente harmonia mas existe mais uma relação entre há mais de uma agência uma agência que a Anvisa reconhece que teve uma avaliação semelhante a nossa e que as decisões com base no regramento semelhante ao nosso e as decisões elas concordam entre si então isso traz para nós uma segurança em considerar essa avaliação já realizada se a Larissa quiser complementar vocês escutam a Larissa então exatamente isso que a Maria Augusta colocou e aqui o guia ele fala que a harmonia entre as discussões e não necessariamente as conclusões mas se as discussões elas elas seguem no no mesmo linha porque as agências elas têm elas seguem critérios diferentes por exemplo a EFSA ela tem a questão dos proibitivos enquanto a IPA não tem porém a gente avalia principalmente essa questão que a Maria Augusta pontuou a quantidade a qualidade da avaliação aprofundamento a disponibilidade dos dados a temporalidade então é exatamente isso eu vou responder uma nova eu vi que chegaram algumas perguntas agora aqui no final eu vou liberar para a publicação enquanto isso eu vou só responder uma pergunta anterior que foi uma das primeiras que a gente recebeu e pediu auxílio da Larissa a pergunta é a seguinte caso o estudo agudo de neurotoxicidade não mostre nenhum efeito neurotóxico mas o QSAR mostrou um possível alerta de neurotoxicidade ainda assim seriam solicitados mais estudos em vivo vale lembrar que as bases de dados não são robustas para todos os endpoints toxicológicos eu vou passar essa pergunta para a Larissa responder mas talvez a gente precise para ela de uma complementação da área de registro que trabalha com moléculas mais novas porque no geral na reavaliação a gente já recebe os estudos e aí eu já comprometo no documento de perguntas e respostas a trazer uma resposta mais completa com auxílio da GEAST para vocês você está me escutando então o que tem na 294 é exatamente a estratégia faseada então lá consta que estudos específicos de neurotoxicidade eles precisam ser apresentados quando há indícios nos estudos de toxicidade geral então realmente ele não traz essa questão de QSAR no item 14 lá para avaliação de produtos técnicos eu acho que isso seria realmente uma pergunta é importante a ser feita ser encaminhada para a área de registro porque eles podem dar maiores detalhes com relação à análise mas na reavaliação o que a gente faz é considerar toda a base de dados e por isso eu achei importante trazer a relevância de como utilizar esses dados na integração das evidências mas realmente é uma pergunta que será mais bem respondida pela área específica de registro eu vou passar para uma próxima pergunta ainda que traz um questionamento sobre os critérios proibitivos Larissa seu auxílio para a minha para a gente conseguir responder ao nosso público que é o que a Anvisa entende como um critério proibitivo para a neurotoxicidade com alguma evidência de toxicidade no neurodesenvolvimento é possível seguir para avaliação de risco se houver não é o claro e aí antes da Larissa responder eu vou destacar que a gente vai promover o próximo webinar do guia de toxicidade reprodutiva que nele a gente vai falar mais especificamente sobre toxicidade para o desenvolvimento e que o webinar será no próximo mês ok então vocês acompanhem as divulgações da Anvisa que a gente divulgará a data e horário específicos mas já adianto que será em março então o guia de neurotoxicidade ele foi elaborado num momento anterior a esse novo marco legal então o racional dele é que sim existia um proibitivo de registro e que seria definido o limiar de dose caso esse limiar fosse definido iria passar para as etapas subsequentes de avaliação do risco então um desfecho proibitivo de registro para a neurotoxicidade seria então neurotoxicidade para o desenvolvimento que será abordado no próximo na apresentação do próximo guia porque ele faz parte da toxidade reprodutiva e também algumas condições neurodegenerativas elas também se enquadravam naqueles critérios com a mudança desse com esse novo marco legal isso deixa de existir não existe não há mais esses critérios proibitivos então o que a gente vai avaliar a partir de agora são os efeitos a dose em que ocorrem esses efeitos e a gente vai focar na questão da derivação das doses de referência quais são os fatores de incerteza que precisam ser aplicados em cada caso e chegar a um valor que seja considerado primeiramente identificar um ponto de partida eu pulei essa parte então primeiramente seria identificar um ponto de partida esse ponto de partida ele pode ser tanto com base em desfechos neurotóxicos ou com base em outros desfechos que seja o desfecho considerado mais crítico e a partir daí são aplicados os fatores de incerteza e se deriva a dose de referência então houve realmente essa modificação na legislação e a gente isso vai demandar que a gente modifique a nossa análise então a pergunta acho que foi com relação ao neurodesenvolvimento se a gente tem um desfecho de neurodesenvolvimento e se para esse desfecho se tem uma dose em que ele não ocorra ou que é possível acrescentar fatores e se derivar a dose de referência isso será feito como isso será feito é objeto do guia de dose de referência e isso está em elaboração e vai ser apresentado posteriormente nós recebemos uma pergunta sobre se o webinar será gravado vou destacar novamente deixei aqui para os participantes o link para acesso ao webinar mas os webinars eles ficam gravados eles são disponibilizados no portal da Anvisa e todas as perguntas realizadas aqui elas também são respondidas em um documento que fica disponível conjuntamente então vocês podem acessar o portal da Anvisa e procurar pelos webinars da área de agrotóxicos não apenas esse mas como os realizados anteriormente também estão disponíveis também recebemos uma pergunta sobre previsão de publicação do guia de dose de referência a gente não consegue ainda estimar uma data para publicação porque o guia ainda está em construção ele passa por revisão todo o processo regulatório e depois ele entra em consulta pública então a gente não consegue prever uma data específica para sua publicação mas ele já está em construção em elaboração pela área técnica e uma coisa uma questão é que não ficou clara se haveria extensão do prazo para finalização das CPs dos guias a gente não tem previsão de alteração do prazo para CPs dos guias nesse momento a gente não tem nenhuma previsão nem de finalização anterior ao já previsto no dia 15 do 4 e nem de extensão do prazo o que a gente sabe é que a gente vai precisar elaborar novas versões e adaptar o texto do guia não apenas as alterações legais vigentes mas também as contribuições que serão recebidas eu tenho acompanhado as contribuições e a gente já tem um número significativo de contribuições parciais agradeço o envolvimento de todos mas eu tenho certeza que até o dia 15 de abril a gente receberá ainda mais contribuições para que o guia fique cada vez todos os guias fiquem cada vez mais robustos vou verificar deixa eu ver se eu esqueci de alguma pergunta tem mais duas perguntas Mário Augusto para publicação você pode publicar aqui achei publiquei mais uma aqui que também questionava a previsão do guia de dados de referência e tem mais uma pergunta deixa eu ver aqui e é uma pergunta como a Anvisa irá se adequar a uma lei que vai na contramão de proteger a saúde da população essa pergunta eu vou repassar para você Adriana Perfeito é um assunto polêmico é claro que evidentemente gera uma tensão essa temática de agrotóxicos é um assunto que faz parte que permeia a vida das pessoas uma vez que nós estamos expostos via alimentos ou a própria saúde do trabalhador no campo então é é um assunto bastante relevante para a sociedade e que a Anvisa sempre busca agir com com seriedade no cumprimento da sua missão de proteção na saúde como um todo a Anvisa como agente público como órgão público ela está sujeita à obediência à lei então não existe outra possibilidade senão a obediência à lei que está está posta está publicada e encontra-se vigente então o nosso trabalho nesse ano de 2024 é buscar a adequação aos novos critérios e perseguir de fato a proteção à saúde em todos os aspectos da avaliação do risco a Anvisa ela já realiza a avaliação do risco tanto do ponto de vista dietético está em implementação a parte do risco ocupacional e nesses termos ainda existe uma margem para que se busque adequadamente esses critérios de avaliação toxicológica até porque a Anvisa possui a atribuição de estabelecer as exigências para apresentação desses dossiers tanto do ponto de vista ocupacional como dietético então há uma margem sim para que a Anvisa possa estabelecer os critérios que sejam de fato mais protetivos à saúde da população então essa é a nossa missão e a agência irá cumprir isso em obediência à lei sim não sei se vocês querem complementar mas eu acho que é importante ficar claro nós compreendemos que existe uma tensão em torno dessa mudança basta acompanhar os noticiários então nós sabemos que existe sim mas que nós vamos trabalhar arduamente nessa adaptação buscando de fato essa proteção à saúde e cumprir a missão da Anvisa obrigada pelo auxílio Adriana acho que a resposta foi excelente o nosso trabalho ele não para a gente tem que todos precisamos atender o disposto da lei mas o nosso trabalho e a missão da Anvisa elas não são alteradas e a gente vai fazer vai continuar conduzindo da melhor forma possível você tem alguma complementação Larissa eu tenho eu tenho ainda só uma complementação Maria Augusta é que está aberto sim a a sociedade se se existe alguma alguma necessidade né dos dos entes em em prorrogação desse prazo nada nada impede que que as entidades façam essa solicitação de prorrogação do prazo né isso está aberto né do prazo de consulta pública dos guias mas de todo modo a Anvisa deve adequar não só esse dinheiro mas todos os outros as novas disposições então a gente espera que até o final do ano a gente consiga de fato fazer essas implementações nos textos dos guias sim eu vou ler uma última pergunta que chegou aqui que eu acho que é vai ser boa para a gente encerrar né que traz justamente que para fazer as contribuições de forma mais adequada seria importante termos acesso ao panorama que afeta os guias bem como os guias atualizados frente à nova lei e bem como guia de nós de referência né que então seria interessante a Anvisa avaliar uma extensão de prazo das contribuições para ajudarmos essa agência da melhor forma possível e termos um produto final mais cientificamente embasado e completo possível eu considerei bastante relevante esse ponto né mas a gente sabe que a gente tem um arcabouço regulatório extenso que vai carecer de alterações e que já vai ser bastante difícil finalizar no prazo da lei de transitoriedade da lei né e os guias na verdade eles não são eles são instrumentos que trazem recomendações né não são mandatórios com uma RDC com uma resolução então a gente tem mais flexibilidade para trazer novas versões à medida que a gente precise e tenha novidades técnicas ou regulatórias a respeito deles então não vou não posso dizer que a gente não irá de forma alguma estender os prazos mas ainda que a gente não estenda gostaria de tranquilizá-los que versões dos guias serão republicadas a medida do necessário então uma vez que a gente tem finalize as contribuições da consulta pública por exemplo no dia 15 do 4 e que a gente tem as questões por exemplo técnicas em relação a avaliação de toxicidade a gente vai fazer as alterações vai fazer uma nova versão 2 do guia uma vez que a gente tem uma RDC republicada a gente vai fazer uma nova versão do guia e vai republicá-lo uma vez que a gente tem os guias de dose de referência o guia de dose de referência publicado a gente também vai fazer as alterações do guias para ajustar então esse é um documento de construção e ajuste contínuo então ainda que a gente não estenda esse prazo e que algumas lacunas elas ainda existam esse guia e os outros guias também eles serão revisados e serão atualizados constantemente não sei se vocês têm mais alguma complementação em relação a esse ponto eu tinha lido a pergunta mas eu falei antes de você ler mas mantenho as minhas colocações obrigada Maria Augusta pela complementação então nesse caso pessoal eu vou encerrar o nosso webinar de hoje agradeço a participação de todos que estiveram conosco agradeço especialmente a Larissa pela apresentação a Adriana aqui pelo apoio e reitero que quem não assistiu vocês por favor compartilhem a informação de que os guias estão abertos para consulta pública que as alterações elas podem ser sugeridas que nós estamos abertos a contribuição de todos e que esse webinar ficará gravado e poderá ser acessado em breve no portal da Anvisa uma boa tarde a todos e a todos a todos Obrigado.